desliguei, desliguei ai pessoal meu amigo Murilo ai ai pessoal ai Maricet Galo, ele é seu fã ai Maricet Galo, ele é seu fã de todos os seus vídeos, quero te conhecer logo fala aqui na ilha para nós dar um moleque vamos ver se a gasolina está ligada, está aberta aqui correia deixa eu ver gasolina está fechada agora vai calma ai galerinha não, está desligado agora está ligado agora a gasolina está fechada a gasolina está fechada agora está aberta ae galerinha o moleque nem é minha mas já tem como ligar é, deixei a gasolina fechada galerinha está piscando está gravando galerinha se você gostou desse vídeo galerinha deixe o like curte, comenta, compartilha esse é o nosso parceiro esse é o nosso parceiro Murilo está piscando está gravando ae galerinha está gravando ae galerinha está gravando ae galerinha está gravando é isso aí galerinha espero que o o áudio esteja bom estou gravando estou gravando com o microfone faz tempo galera que eu não faço um vídeo desse aqui aqui ali é o meu parceiro Murilo galera só para quem tem mobilete sabe a alegria galera galera, comenta aí se o áudio está bom e é Murilo, manda um salve salve, vai dar uma olhada aí mas passa lá salve É isso aí galera, já estamos chegando com quase 2.500 inscritos, deixa seu like galerinha. Vamos parar na faixa. Cuidado para não cair Murilo. Vamos parar na faixa. O ângulo, o áudio.